Oi, eu sou o Goku, o guerreiro zé que a terra protegeu E aquele é o Naruto com a vida maldita que virou Hokage, mas só se fudeu O mesmo Naruto babaca de sempre com a infância de merda como delinquente E você não serve nem pra pé decente, igual ao céu você só anda ausente Minha Genkidama causa explosão no estilo Big Bang Seu discurso no jutsu é pra vestibular o Enem A vida toda atrás de um emo mesmo que ele não ligasse E mesmo depois de velho no Largo Atara pelo Sasuke Já vem falar do Sasuke, argumento clichê e vacilão Mas sei o Vegeta não quer explicar como é feita a fusão Juntando com o outro cê pinta com o bito dele Entendi Nova raça, Saiyajin Prey, mas essa raça vai cair Louça a proposta do torneio e não perdeu pro tri Condenando o universo inteiro a lutar só porque cê quis Quer falar de ausência engraçada afinal Eu é mais filho do Piccolo do que seu, ainda acha que tem moral Cê não lembra quem eu sou, parceiro explico pra tu Naruto, Zuma, que esquece eu sou o Makako, Zaru Sabe que não vou cair, pois vou prevalecer aqui Quando eu me transformar em um Super Saiyajin Nível somente apenas pra fazer você tremer O roteiro é tão podre que pra disfarçar botar é um filler Nível 2 não vou usar, mas tu pro 3 vou te mostrar Sua linhagem de ninja de merda, um Saiyajin não pode equiparar Cê fala do meu enredo, o conceito não tem tática O seu enredo se baseia, cada transformação uma cor A mesma coisa em cada saga, repete a fórmula, nunca inova Por isso que seu anime é uma bosta Quando eu juntar, vem Kurama Estaremos sempre acima Vacilão Tem medo de injeção, por isso não toma vacina Brocha, e não vai ter solução O objetivo do seu anime é fácil, é caçar as bolas do dragão Contempli a forma Deus, o blue eu vou em um instante Você não passa de um mero insignificante Mas não há controvérsia, modo sábio fica inativa Não pode contra-atacar com o chakra do eremita Não tem graça batalhar com moleque que só vacila Mas eu vou te derrotar na briga, esse é meu jeito ninja Seu tempo tá terminando, receba meu poder total Agora eu irei te mostrar o meu modo final Instinto superior Modo Baryon, vai! Contempla a forma mais pura, moleque vai perder a luta Pois eu não instinto, me movimentando não igual a você que é um cabeçadura Essa forma é uma viada, o que muda é o visual Já que você nem sempre tem usado a Kurama, por isso que ela morreu no final Hipócrita fala de visual, mudando a cor do cabelo E pra se demonstrar poder ficar berrando o dia inteiro Será um clichê já esperado, mas muda essa realidade Hoje o Sayajin de merda vai respeitar o Hokage E aí E aí E aí E aí E aí E aí